Vamos galera, cai nessa brincadeira também com minha irmã O Zé tá gravando ela também Pode fazer? Manda brasa Quem resgunga mais? Quem é mais preguiçoso? Quem é mais organizado? Quem tem mais... Quem tem um gosto musical melhor? Mentira! Quem chora mais? Quem ajuda mais os carefes de casa? Quem é mais disposto? Eu não sei se é popular, porque eu não vou saber o que é Quem demora mais pra se arrumar? Quem é mais carinhoso? Quem é mais delicado? Dedicado, tá? Ah, a gente também Quem é mais meigo? Meigo Acho que não é, gente Quem é mais caseiro? A mãe Quem é mais censeiro? Quem é mais tímido? Quem é mais ousado? Quem é mais comprometido? A mãe Quem é mais desleixado? O tio Quem é mais... Quem é mais engraçado? Os dois A última pergunta Quem é mais irritante? Quem é mais? Quem é mais�ista? 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 Quem é mais�ista?